Eu tenho uns quadros que eu olho muito e não entendo como é que eu fiz. E esse é um dos casos que foi... Eu estava com um rolo de tinta muito velho que eu resolvi usar. Eu fiz uma coisa e dessa coisa levou a outra. E aí, no mesmo dia, eu já tinha a ideia do quadro inteira feita. Só faltava criar os detalhes. Eu acho que qualquer coisa que você faça querendo se expressar ou querendo expressar algo e que você diga que é arte, eu acredito. Eu vou no que você vai falar, que é. Posso não gostar ou posso gostar, mas eu vou acreditar em você. Qualquer coisa que a pessoa falar que é arte, eu aceito. Eu acho que todo mundo sempre traz um pouquinho do Basquiat ou Picasso. Mas eu gosto de pegar muito artista recente em Instagram. Eu adoro artista de Instagram. Eu tenho muitas pessoas que eu sou fascinado por. Eu acho que é uma pessoa que tem um impacto mais moderno. Até de cor, assim. Você vê um uso muito... Você vê com certeza, tipo, a internet. Isso. Eu acho que essa relação com a internet e com o Instagram, especialmente, ajuda muito. Mas, assim, eu não lembro como é que... Eu não consigo conceber muita ideia de ser um artista e fazer sucesso sem Instagram. Porque o que eu vejo muito é que abriu muito as portas para você inspirar as pessoas, para as pessoas verem. E eu não imagino... Eu imagino que antigamente, sem Instagram, essa arte atingia o seu círculo e o círculo muito específico que é o que compra a arte. Eu tinha tanta vergonha de pintar que eu fazia só para mim. Então, eu passei uns bons um ano e meio, dois anos só pintando para mim e para minha mãe. E quando não tem nenhuma interferência de opinião, eu acho que é quando você consegue desenvolver melhor. Porque você não está pensando em nada. O dia que a minha inspiração vem em momentos. Eu não gosto de ter uma regra. Eu tento muito afastar dessa regra, porque eu gosto de manter essa espontaneidade. Então, eu sinto, às vezes, estou com vontade de pintar, eu pinto e eu consigo passar umas 5 horas pintando sem perceber. E tem horas que eu sinto que eu tenho que fazer o esforço. Eu tenho que usar mais uma racionalidade para criar um quadro e manter uma diferença na produção. Toda essa questão de preço, para mim, é extremamente complicada, porque para mim é difícil cobrar. Eu tenho a tendência a desvalorizar o meu trabalho. E assim, eu não tenho muita dificuldade em dar um quadro, ver ele sair. Eu estou tão ligado com ele na criação dele que depois acabou e eu só, tipo, é um quadro e está para vender. Eu sei que ele não está para mim. Eu tenho uma implicância muito grande comigo mesmo, que eu gosto de sentir que eu estou vestindo uma coisa minha. Tipo, não necessariamente uma roupa que eu desenhei, mas, sabe, uma coisa que converse comigo. E eu acho que eu encontrei muito isso em vestindo cores diferentes. Eu escolhi uma faculdade teórica porque a ideia de ter o meu trabalho colocado em nota, eu não queria estar regrado. E eu gosto de manter a minha arte um pouco fora desse âmbito acadêmico. Manter ela para mim, meu emprego, para mim isso. Eu estou tão no início ainda da carreira que a faculdade mantém meu tempo e meu conhecimento. Então, eu vou pegando coisa da faculdade, aplicando. E é bom entender um pouco a história e entender o que as pessoas pensavam na história da arte. E acho que eu tenho usado bastante disso na minha carreira. Não só sinto esse medo de ter isso mudado na minha cabeça, sabe, ter o jeito que eu faço arte mudado, eu também tenho medo de ficar saco cheio de pintar. Se eu pinto na faculdade, vou chegar em casa, não quero, eu não sinto, eu imagino que eu não sentiria a mesma inspiração que eu sinto. E aí 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 Tchau, tchau.